Música Olá a todos do Consoles, Dicas e Revisões de Jogos Brasil Hoje será uma revisão e hoje eu vou mostrar pra vocês o FIFA 2011 do Playstation 2 Aqui tem o modo Kick Off Pra você jogar de 1, de 2 ou contra o computador Que é o modo 1 Modo carreira, que é o rumo estrelado, Master League Os modos são alguns torneios Praticar arena Você pratica com qualquer time Acho que é pra você editar os jogadores, editar o número da camiseta Aqui são as minu de opções E a esporte, aqui é os créditos Load Pra você carregar quando você tá colocando outro memory card Vamos jogar uma partida agora Vamos lá São Paulo contra Corinthians, pode ser Vou escolher O lado esquerdo que é o São Paulo Aqui, mostra mais a estratégia do seu time adversário Tipo, como o Juscelet vai jogar agora Por onde ele entra, essas coisas Vamos lá, vamos começar o jogo logo Muito bem, vamos começar logo a partida Os comandos é a mesma coisa X passas, círculo chuta e quadrado pass Quadrado cruza, quer dizer, desculpa O jogo é igualzinho o Fifa 2010 Eu não sei direito mesmo, acho Mas acho que é porque eu nunca joguei o Fifa E eu não gostei muito do Fifa, por quê? Eu sou mais fã do Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer tem gráficos melhores Mostra quem vai Mostra os cartões amarelos quando tem condição O que eu não gostei disso também foi a escalação A escalação tem nada a ver Renato Silva não é titular, é reserva E tá com o Marcelinho aqui, é Lucas agora O bom do Fifa é que tem times brasileiros O campeonato brasileiro inteiro Só que o Pro Evolution não tem Agora vai ter só 5 brasileiros Que são o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo e o Internacional Porque eles foram campeões O legal também desse jogo é bater falta Como agora, pode ver Putz, direto pro goleiro Ali em cima, parece Negócio, quando o goleiro tá com a bola na mão Se acabar o tempo E o goleiro ainda tiver com a bola na mão Acabou Reversão Ixi Carrinho mal feito Aqui Ai, pau Até nada Ficou o carrinho lá O também ruim é que os goleiros falham muito no Fifa Pro Evolution já são mais sérios Catando no gol De Play 2 Quem vence entre PES e o Fifa É o Pro Evolution Do Play 3 Xbox É difícil pra caramba saber quem foi Poxa Sou muito ruim de futebol Se fosse Pro Evolution aqui Eu já tava detonando O Fifa Sou muito desacostumado Só joguei o Fifa 2008 O Fifa é um tipo do Nintendo 64 Ai, caramba, tô dando carrinho errado Trocar Ô, filha da mãe Vai Vai, agora é gol Agora é gol Que drago Vou tentar provocar uma expulsão aqui Daqui a pouco vai ter uma expulsão Não tá tendo cartão Que isso Se fosse Pro Evolution Já tinha parado o jogo faz tempo Já teria uns dois expulsos aí Ih, agora é gol Ah, girou Já era Ah, caramba Boa Jorge Henrique Esse pequenininho aí Lá da mãe Juscelê está machucado Entre Danilo aí Adivinha que eu machucou ele aqui Vamos lá Tomei amarelo por ter Tomar Ele teve que tomar Não sei se foi o Corinthians ou eu Porque eu não entendo muito bem O Fifa Falta Finalmente uma falta Finalmente uma falta Miranda Oh, conseguiu Seguiu, vai Miranda Ah, Miranda Vamos lá Vamos lá Charles Puts Agora vai Fernandinho Ah Foi bloqueado Vou machucar mais um aqui Pra acabar com as substituições do Corinthians Agora Agora é gol 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 Boa Chean Aí Tem que ser assim Vamos rolar Vamos raguas Que o tempo é tudo E a torcida está continuando comemorando aqui Oh, Chean Mas perdeu esse lance feio Oh, Alexio Oh Filha da mãe Acabou o primeiro tempo Vamos rápido Senão não vai dar tempo pra mostrar o jogo inteiro Vamos lá Tomar uns drible aqui da hora deles Ah não Não vou deixar Boa Ah, que é isso Caramba Quase tomou o gol A barreira estava Um não toque Aqui A barreira estava tudo lá pra Aberto pro canto esquerdo do goleiro Agora vai Falta cartão Nada Oh, louco O juiz está bonzinho hoje De novo Já joguei uma partida aqui Só teve Só teve falta Teve cartão Ixi, outra substituição Não vou ter Ai caramba Sai daí Ah Foi uma Não sei como o goleiro sai nesse jogo Que agora o novo FIFA Dá pra você controlar o goleiro no modo online Quando você for jogar no Play 3 e no Xbox Não sei se no Wii dá Opa Quase Perdi a bola Também Boa, João César Boa, João César E Charleson Agora Fernandinho Vamos lá, Ricardo Oliveira Marca o seu Marca o seu Uh, muito bom Já teceu a sua inscrição do Corinthians Caraca Machuquei Todo mundo aqui Não, 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 não É a última mudança que ele pode fazer Ele já tem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Há O que é A 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 B quase ai caramba nossa e eu tomo um golaço ai caramba vou tomar um golaço do Bruno César foi o lance do caramba o que o Bruno César fez, joga muito, até em videogame vamos lá vamos marcar na verdade é Lucas só que aqui a FIFA sacanagem ai capitão caraca cadê as expulsões pera ai vamos lá, vamos voltar ao jogo vamos lá Rodrigo Souto uou uou ah Rodrigo Souto oh meu Deus ai caramba cartão já era já é vermelho na hora tava bom demais quem foi aqui putz melhor zagueiro ferrou agora zague vou tomar mais vou tomar o 3 a 1 agora tchau tchau tava apostando se fosse comigo não tava não tomaria nem cartão o cara do Corinthians todos os juízes são a favor do Corinthians nunca vi vamos lá Ricardo Oliveira vai lá cruza vai lá cruza humm muito mal vou cabecar estou pedindo a segunda expulsão aqui hein cara Oliveira putz estou péssimo pra caramba já tem dois machucados aqui no Corinthians já tem dois machucados aqui no Corinthians o Yarlen e o Dentinho o Marri Charlson o Fernandinho o Ricardo Oliveira agora o Marcelinho agora a filha da mãe não quer chutar pro gol caramba vamos acabar logo esse jogo agora vai ah não Fernandinho por que você foi passar lá pra frente é puado como tá acabando oi caraca machucou machucou o cara do Corinthians ferrou fica mais em campo vamos lá mais um mais um gol vai mais um mais um gol opa ai caramba vai acabar vai vamos lá vai vamos lá vamos lá acabar logo essa partida empatada vai Richardson vai fora acabou já era acabou Bom, é tudo por hoje. Não deixe de visitar nosso site, consolesdicasenrevisõesdejogobrasil.blogspot.com. Até mais!